Vou começar falando sobre o Power Couple. Quem assistiu a estreia de ontem? Quem gostou da estreia? Eu deixei uma enquete lá no meu Twitter perguntando se o pessoal gostou do Gugu, da participação ou do carisma que o Gugu imprimiu lá. E aí, Nayara, já chega aí falando pra mim seu bom dia. O que você achou da estreia? O que mais te atraiu na estreia? Já vou deixar aqui falando que eu gostei muito da estreia. Achei que foi... O Gugu conduziu muito bem o programa. Ele levou aquela coisa de programa de auditório, né? Com um programa de auditório. Parecia programa de auditório mesmo. É, fazendo interação com a plateia ali, perguntando pras pessoas. Vocês estão gostando? É legal? É dinheiro ou não é? Não sei o quê. Eu achei muito legal. E gostei muito que os participantes também acolheram o Gugu ali, né? Verdade. Eles fizeram até umas brincadeirinhas ali e cantaram a musiquinha da banheira. Uma, uma, uma... Eu achei muito legal isso. Então, eu gostei muito da estreia. Gostei do público... Do público, não. Dos participantes. Eu acho que vai ser um power couple bem diferente do nosso. Por que diferente, você acha? O nosso... Eu não sei. Eu não sei. É porque esse eu acho que vai dar... Esse é o seguinte. Primeiro por ser... Muita treta. Por ser, ó... Primeiro por ser segunda a sexta. Então, vai ser... Vai dar pra galera de casa ver muito mais coisa que acontece lá dentro da casa. A casa tá maravilhosa. A casa tá incrível. Quem gostou da casa aí? É bem diferente da do ano passado, que já era uma casa bacana. Mas agora tá sendo feito lá onde é feita a casa da fazenda. É a mesma casa que eles reformaram. E ficou uma reforma muito legal, bem moderna a casa, né? Principalmente a estrutura de fora, uma coisa mais industrial, né? Uma pegada bem industrial. Eu gostei muito da decoração da casa. Algumas alterações na casa. Ano passado, a gente ficava confinado na casa que era lá no Morumbi, até. E saía de lá pro galpão de provas e voltava de van pra poder ir fazer a prova. Enfim. Agora, o galpão de provas é ao lado, é dentro da casa. Então, você viu que a dinâmica ontem, os participantes estavam na sala, já saíram, não entraram no ao vivo. O Gugu começou a interagir, coisa que não tinha no passado, até porque o programa não era ao vivo. Então, isso é muito, muito bacana. Acho que vai dar uma dinâmica totalmente diferente pro programa. Vai tornar o programa mais interessante e mais interativo ali na hora. Muita coisa, por exemplo, que aconteceu ano passado, não deu pra passar porque eram só dois dias por semana. É, um tempo muito curto, né? De programa. Essa temporada são cinco dias na semana. Então, vai passar bastante coisa aí pra galera. Vocês vão poder acompanhar muita coisa que rola no programa. É isso. E a casa, essa dinâmica do ao vivo ali, recebeu até... Aí, uma coisa que eu não acho legal, que é o participante estar confinado e já vê plateia. Acho isso errado. Acho que devia ter ficado ali só entre eles e o Gugu. Por quê? O contato exterior não é legal. Não é legal ter o contato exterior. Já está confinado, então tem que ficar confinado direto. Porque a graça do reality é ficar confinado direto. A única crítica minha é essa. O resto, a dinâmica entre os participantes, eu achei muito legal. Já deram carro logo no primeiro dia. Isso também, agora, sensacional mesmo, foi a saia justa que deixaram o Marlon e a esposa dele. Você lembra o nome da esposa do Marlon? Não lembro, mas sei que ela é... Curso firme ali também, mas não lembro o nome dela, não. Então, já deram uma dinâmica diferente ali com... Ano passado tinha a escolha dos quartos, mas teve a escolha dos quartos e depois, logo em seguida, eles já tiveram que tirar dinheiro de dois participantes. Então, isso já deixou um clima, com certeza, muito ruim ali entre eles. Principalmente entre o Marlon e a esposa dele e o D-Black e a esposa dela, que, aliás, a gente vai falar bastante dela. Chama a Nádia, que já chegou causando no programa, dando expor no D-Black por causa da aposta. Já prometeu o que vai causar lá dentro contra o Marlon, né, Nádia? Vai terminar ali da esposa do Marlon ali, que eu senti que já rolou um atrito entre elas. Acho que o santo não bateu muito bem. Entre quem? A esposa do Marlon e a esposa do D-Black. Acho que as duas ali já tiveram, sabe, uma troquinha de olhar, assim, que ela fazquinha saindo, sabe? Então, acho que ali vai ter alguma coisa ali. Ou muita coisa, né? Ou muita coisa, acho que muita coisa, no caso. A Monique, né, que tem uma torcida gigantesca. A galera já tá falando que a Monique é campeã, já tem um... Aliás, a Monique e o marido ontem que apostaram alto e perderam. É isso que ele falou. Apostaram 34, perderam, estão em último lugar. Se não forem bem na prova do homem, já correm sério risco de ir pra DR. Mas até pela torcida gigante que a Monique tem, aqui fora... Não, acho que a DR pra ela já é certa. Não, não é certa. Ah, não, ela pode ir na prova do casal. Eles podem se salvar tanto na prova do casal, como na própria prova do homem. Não, ninguém vai ser cabeçuda de apostar. Ué, como ninguém vai ser? Mas se o outro casal pegar e arriscar tudo agora, pode cair, né? Você não lembra ano passado? Eu tô louco de arriscar tudo. Que isso, né? Ano passado aconteceu isso já. Às vezes você pode pegar e querer arriscar bem na segunda rodada, porque não fez a primeira, e ficar com zero. Isso era comum acontecer ano passado, o pessoal ficar com um ou zero ou dois, até por ter perdido as duas provas. Mas eu quero saber de vocês o seguinte. O que vocês acharam da estreia? Vai comentando. Comenta aí no meu Facebook, Cairo Jardim. No meu Facebook, Cairo Jardim Vieira. Estamos também na Nayara Justino. Nayara Justino Atriz. Estamos ao vivo no meu Instagram, Cairo Jardim. Me fala, o que vocês acharam da estreia do Power Couple? Estão gostando? Gostaram da dinâmica? O que você achou, Nayara? Eu gostei muito. A gente já falou que foi uma estreia muito interessante. completamente diferente das outras edições, por ter a plateia ao vivo ali, ter um outro tipo de apresentador, um apresentador que está acostumado com plateia. Então, eles colocaram essa plateia para dar... Acho que foi até para ajudar mais a recepção do Gugu apresentando o programa. Eu acho que foi uma sacada muito inteligente da produção, da direção ali. E eu gostei muito, gostei muito dos participantes. Eu acho que vai ser um programa super interessante, que eu vou querer acompanhar todos os dias, que eu sei que vai dar pano para a mãe. Quem vai render ali, para mim, é a Nádia, a esposa do D-Black. Ela já vai começar rendendo ali, causando as primeiras tretas da casa. Se ela fizer tudo o que ela prometeu, certeza. O pessoal está perguntando aqui, Cairo, você teria coragem de participar da Fazenda? Sim, eu teria coragem, com certeza. Acho muito legal, muito bacana e participaria certamente. Assim como eu acho que... Você participaria, Nayara? Da Fazenda? Acho que não sei. Acha que não sei? Talvez sim, talvez não, não sei. Acho que eu participaria. Do Dancing, com certeza, né? Do Dancing, sim. Acho que eu participaria, sim. Seria uma experiência diferente, né? Um reality... Já participei do Globo Beleza, que foi um reality. O Power Couple, que foi um reality com o Cairo. E seria uma experiência nova para mim. Por que não, né? Com certeza. Eu participaria, com certeza. A Olga Maria Jardim, beijo. Gilman, está aqui presente na live também, do Facebook, está falando. Diferente o Power esse ano. Até as provas, a casa, com certeza. A apresentação, interagindo com a plateia. Exatamente. Diferente. Mas já está valendo. E eu já estou... A Jussi Nogueira também está falando. Achei diferente, mas está valendo. Eu achei diferente, mas achei que está bem bacana e eu acho que vai ser bem legal. Hoje eu já estou ansioso para assistir de novo, 10h30. O Vinícius está falando. Meu Deus, se eu estivesse na casa, eu já ia brigar com a Aritana. Você ia também, né? Porque a Aritana nem apareceu ontem na casa, gente. A Aritana estava ali. Achei até a Aritana... Mais ponderada, será? Mais flexível com a galera da casa. Porque no outro ela era... Mas é o primeiro dia só, Nayara. Sim, mas no primeiro dia ela já estava ali interagindo um pouco mais, já estava conversando um pouco mais com os outros participantes. Na Fazenda era um mundo fantástico de Aritana. Aritana. De Aritana, não. De Aritana. Então ela ficava ali, ela e Gretchen só ali, as duas, enfim. Mas, tipo, vamos ver o que vai acontecer, né? O que é que a Aritana tem a acrescentar para a gente? O que é que ela vai oferecer para a gente? Eu vi muita gente falando... A Monique tem uma torcida muito grande, mas eu vi muita gente falando do marido dela. Falando o quê? Que não gostou do marido dela? Que não gostou muito do marido da Monique. Que ele é meio mauricinho. Ele é bem mauricinho, né? Que ele era o filho do... Ai, não vou falar que ele era o filho do Jus. Porque ele era todo certinho, assim. Mas não sou eu que estou falando. É o povo que diz, sabe? Eu li ali... Ué, gente, pode falar também, mas... Eu acho engraçado. Então eu vi que vai ser ali, né? A torcida da Monique. Assim, eu acho... E ele dando aquela... Vai ser muito tipo... Eu não sei como é que ele é, porque tem que... Ana Clara e Ayrton. Eu não sei como é que ele é, porque a gente tem que ver, assistir mais. Mas pelo menos a primeira impressão que passou do programa foi essa. Que... Ele é bem mauricinho, né? Eles tiveram que dormir na barraca, né? Tiveram que montar a barraca, coisa que eles não fizeram. Eles não fizeram. Deixou a galera ali montando a barraca e depois só reclamando. Ai, os mosquitos, ai, minhas costas, ai, não sei o que. Ai, nanana, nanana. Gente, se está aí no jogo, uma hora você vai para o perrengue, uma hora você vai dormir na barraca, não tem como. Então não reclamem, vocês já estão aí dentro. Ó, um beijo para a Elane Ramos, que está pedindo aqui. Um beijo, amo vocês. Um beijo, Elane. Vai falando para a gente. Tem... O pessoal está falando, ó, torcendo para a Monique e para a Aritana. Tem o pessoal que já chegou também no Instagram falando, pedindo fora a Monique. Gente, já? A Monique está, por enquanto, mesmo não protagonizando as cenas do programa, né, nesse primeiro episódio, porque ficou ali meio... Vamos dizer assim, apagada, talvez? Não apareceu muito. O que apareceu foi mais a questão da barraca. Quem apareceu bastante foi a esposa do D-Black. Foi o Marlon, que tem muita gente falando, chamando, já que está com o ranço do Marlon, porque eles tiveram que escolher os quartos, né, Nayara? Aham. E o pessoal não gostou muito, porque eles botaram a Monique e o marido na barraca, botaram a Tati Minerato no perrengue, junto com o marido, e o D-Black com a esposa na sala. A esposa do D-Black detestou, prometeu que vai causar muito. Depois teve a prova feminina, o D-Black apostou 10 mil reais nela. Ela não completou, ainda ficou brigando muito com ele, como se... Pô, ele apostou até pouco, né? 10 mil reais está bom para o começo do programa. Está ótimo, gente. É, apostou pouco e ela já brigou. Ou seja, se ela já brigou quando ele apostou até, vamos dizer assim, relativamente certo, certo, né? Porque era uma prova difícil e aí eles não perderam muito tanto que ficaram em terceiro lugar e a mulher já brigou, né? Então tem muita coisa aí para falar, para causar, né? A Gabriela está falando aqui, o Marlon, eu adorei. O Crel é muito engraçado. Isso está todo mundo falando também, né, Nayara? Verdade, a torcida do Crel está crescendo ali, porque ele realmente é um cara engraçado, é um cara que fez parte, pelo menos, minha infância, adolescência ali, então a gente tem uma simpatia muito grande com ele. Eu não tinha, que eu não conhecia, eu conhecia as músicas só, mas ninguém conhecia esse lado engraçadão dele, assim, só de apresentar no Domingo Legal e tal, mas uma coisa é Domingo Legal, outra coisa é conviver numa casa e outra, será que ele vai ser engraçado? Sim, mas será que ele vai ser, vai manter isso por muito tempo? Fica a dúvida aí, vamos saber disso depois. Não sei, mas essa primeira impressão que a gente teve, que ele é realmente um cara engraçado, que a esposa dele vai na onda ali, vai brincando também, ela também tem um ladinho cômico, né, então acho que fazem uma dupla legal e a galera da internet, eu vi que a galera está gostando muito, tem muita gente gostando da participação, né, primeiro dia. De quem? Mas do Crel. Do Crel, né, do Crel, sim. Aliás, olha só, hein, vou continuar falando do Big Brother, mas daqui a pouco eu vou dar o resultado do sorteio. Galera, o sorteio está valendo para hoje. Facebook, vamos lá, estou vendo pouco comentário no Facebook até agora, participa com a gente, fala o que vocês estão achando do Power Campo, porque quanto mais você compartilhar e mais comentar, maior a chance de ganhar um cupom, que você pode viajar para Búzios, Campos do Jordão ou Tiradentes, pagando só o café da manhã. Tem aí uma promoção muito bacana, que o dia que a pessoa quiser viajar, né, Nayara, o dia que ela quiser tirar férias com o marido, ou quiser uma lua de mel e quiser gastar pouco, participa que a gente vai sortear novamente um cupom que você vai viajar para Búzios, Campos do Jordão, Tiradentes e Minas. E aí tem outros roteiros também, pagando só o café da manhã. Esse é um oferecimento da promoção Boa Viagem. Se você é empresário, se você trabalha com vendas, consultor de vendas, é muito barato a promoção Boa Viagem e ajuda muito a aumentar vendas. Ficou curioso de como funciona a promoção Boa Viagem? Me manda um direct, me manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, que eu entro em contato e explico direitinho, indico o site e tudo. Promoção Boa Viagem é perfeita para quem quer aumentar vendas. Daqui a pouco, a gente vai dar o resultado de quem ganhou o primeiro cupom de desconto que pode viajar pagando só o café da manhã. Que moleza, né, Nayara? É sensacional ter um descontaço viajando para lugares maravilhosos, então. Pousadas legais. O cara viaja para uma pousada legal, paga só o café da manhã, conhece Búzios, pode ir para Cachoeira em Tiradentes, pode ir pegar um free em Campos do Jordão. Galera, vale muito a pena. Compartilha. A regra é simples. Compartilhar cada... Quem compartilha mais, seja na sua própria timeline ou nos grupos, e comentar bastante. Compartilhe e comente que você vai estar concorrendo. E daqui a pouco, a gente vai falar quem é o primeiro ganhador deste sorteio. Fala aí, Nayara. O Vinícius ali está falando aqui no Instagram, está falando assim, Nay, não seja contra a Monique. Não, gente, eu não sou contra a Monique, não sou contra a Neve. Por que você é contra a Monique? A Simone está falando, olha lá. Gente, eu não sou contra a Monique. Nayara está contra a Monique. Vamos falar a verdade. Nayara está contra a Monique. Mentira, mentira, mentira. Não, eu não estou contra a Monique. Eu só estou falando as coisas que eu assisti ontem. Não estou falando mal, não estou falando nada contra ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. É brincadeira. Nayara falou... O que você falou? Eu só falei que a Monique ontem, na hora que ela recebeu, né? Ela não ajudou a montar a barraca onde ela ia dormir. Mas não foi ela apenas. Era o casal. Ali a gente não está julgando apenas uma pessoa. A gente não está assistindo uma pessoa. A gente está assistindo um casal. E, na verdade, o que você falou foi que o marido dela parece ser muito playboyzinho. Oi. O que parece mesmo. E isso não quer dizer nada ser contra ou a favor da Monique. Eu quero ver a Monique merecer esse carinho todo de vocês aí. E se não merecer, eu vou meter o pau na Monique aqui também. Mas se merecer, a gente vai elogiar com certeza. Quem eu gostei ontem? Eu vou falar. Ó, vamos lá. O Creu, engraçado, passou uma imagem bacana. Deixa eu ver. Quem mais? Quem mais passou uma imagem legal lá no programa? O filho do Chica Niso? A Niso Neto. Niso Neto. Eu sei, Nayara, quem passou uma imagem não tão bacana que foi o que eu falei. É a mulher do D-Black que vai causar. Eu estou adorando ela. Eu não sei se eu torço para o vilão, não torcer para ganhar, mas eu digo assim. Eu quero torcer para o vilão ficar na casa. As pessoas que causam treta por mais tempo. Não para ganhar. Para levar o programa, para dar ânimo no programa por muito tempo. Dá aquela liga ali no programa, porque aí fica... Espera aí. Fica o quê? Não, porque eu li ali o pessoal concordando comigo. Concordo com você, Nay, sobre a Monique. Isso aí, Caio. É, mas não, é legal ter um vilão ou ter uma pessoa que causa dentro da casa, porque a liga, o programa fica com uma liga legal, fica com uma dinâmica legal, né? Porque fica, quando fica só os bonzinhos, fica... É, tem que manter os vilões por mais tempo dessa vez. Vamos deixar quem estiver causando no começo. Não vamos tirar logo na primeira, segunda semana, não. Deixa, deixa levando um pouco no programa, que é para poder dar mais graça. Olha só, o Marco Chaves está falando, Saova, quero muito conhecer Búzios e comer aquela pizza que já me falaram que é muito gostosa. Realmente, Bem Bem Pizza está maravilhosa. Estou aumentando cada dia mais o número de clientes. Saova, comenta aí, compartilha, que você pode concorrer ao voucher, que faz você viajar para Búzios e pagar só o café da manhã. Olha que beleza. Vem ir pagando bem baratinho. A Ingrid Corrêa está falando, Arraial do Cabo é mais bonito. Polêmica. Quem é mais bonito, Arraial do Cabo ou Búzios? Realmente, as praias de Arraial do Cabo são maravilhosas. Como cidade, eu prefiro Búzios, em relação à praia Arraial do Cabo. Mas é bom que é tudo perto, dá para ir visitar os dois. A Andressa, no Instagram, está falando, torcendo para o MC CREO. Ele tem carisma. Muita gente também falando, está torcendo para ele. Aí a Simone já falou, ah, entendi, vocês gostam do Rafael Ilha. Eu gosto de polêmica, Simone. Sabe por quê, Nara? Quando você não está lá dentro, o bom é ver gente polêmica. Então, deixa o pessoal polêmico lá mesmo. E eu quero é comentar polêmica assim. O Cairo plantando a discórdia. Estou plantando a discórdia mesmo. Porque qual que é a graça de falar de um real se não tiver discórdia? Ah, muito bom. O CREO é muito engraçado, o pessoal está falando bastante aqui do CREO. Eu não consigo entender, olha, polêmica, hein? Eu não consigo entender essa adoração do povo com a Munique. Acho que cada um tem sua opinião. Não é obrigada, Nayara, a venerar a Munique, gente. É opinião, é uma questão de identificação, oxe. Obrigado pela participação. Ali Meila, Ali... Ali? É, Aline... Aline. Está longe se eu não conseguir. Aline Leite. Se eu não conseguir ler é porque o Instagram fica um pouquinho longe. A Cristina Mora está falando, eu quero ir para Abusos. Então, compartilha, Cristina. Comenta que você pode ganhar. E daqui a pouco a gente vai dar o resultado de quem ganhou o voucher que dá desconto para a pessoa vir para Abusos. Cairo, tem Lorena... Não. Ontem a Lorena estava atrás do ex-Power para fazer live. Eu não vi, não acompanhei o Will. Depois conta mais aí para a gente, para a gente poder comentar também. O fato é o seguinte, Nayara. Uma coisa que eu vi muita gente falando, falando que estava com o ranço do Marlon. Impressionante, né? Mas ele teve que escolher, né? É, gente. Ele teve muita escolha. Ali não tem muita coisa. Não tem... Não tem muita escolha. Ali foi determinado que, como ele conseguiu abrir a porta, eles ficaram no quarto Power, eles tinham que escolher pessoas para ficar em cada quarto. E ali na hora da votação... Na votação, não. Tirar dinheiro dos outros. Na hora de tirar o dinheiro, eram três casais que estavam na frente, né? Só que tem o seguinte, ele usou essa lógica, só que ele acabou fazendo duas vezes na mesma pessoa, que foi tirar dinheiro do D-Black e da Nádia, no mesmo casal. Tirar dinheiro e botar eles na sala. Isso já deixou, já tinha... Se botar na sala, já tinha deixado a mulher do D-Black bolada. Ontem eu até botei no meu Twitter. Esposa do D-Black igual o Capitão Nascimento. Você viu que ela é brava, né, Nayara? Tá. O pessoal tá falando aqui, ó, o Cairo plantando a discórdia. Cairo plantando a discórdia, não. Cairo tacando fogo no parquinho. Cairo tá parecendo o Tiago Lá. Mas, gente, eu quero é polêmico, eu quero é tacar fogo. Quando você tá de fora, é melhor ainda. Vamos botar fogo nisso aí, gente. Eu quero ver essa mulher do D-Black aparecer cada dia mais. Eu quero ver treta, eu quero ver ela brigando com o Marlon. Eu quero ver... Por exemplo, ó, o marido da Tati Minerato ontem, ninguém percebeu, mas ele deu uma porradinha nela ali, foi um pouquinho grosso com ela no final da prova. Foi? Eu não vi. Eu vi, mas foi bem rápido. Sabe aquela pescada que você ia dar rápido ali? Eu pesquei um negocinho ali. Não prestei atenção nesse... Eu pesquei um negocinho ali que pode ter pano pra manga, hein? Pode ter pano pra manga. Eu vi o marido da Tati Minerato bem rapidamente dando uma porrada dela ali no final, bem rápido. Foi suave. Foi suave, mas pra bom entendedor, minha palavra, basta. Aguardamos próximas cenas dos próximos capítulos. Eu acho que ele tem tudo pra ser aquele cara mais mandão do que ela. Sério? Sério. Ó, eu acho. E ela tem um jeito de ser tão, sabe... Tá, sou eu. Mas parece ser gente boa. Parece. Parece ser gente boa, mas fica ligado no que eu tô te falando. Posso estar errado. Posso estar errado, mas eu acho que ele é o mandão ali da história e vocês vão ver isso daqui pra frente. E a gente vai comentando se eu tô certo ou tô errado. Eu senti um negócio ali meio... Sabe? Ano passado. Vou assistir. Vou assistir. Meio igual ano passado? É. Que tinha homem dando expor na mulher? É a mesma coisa. Eu senti um negócio assim. Outra coisa que eu senti. O Aloysio parece ser um cara que trata a mulher dele muito bem. Muito bem. Eu acho... E aí eu posso estar enganado. Eu vou falar minhas previsões aqui e depois a gente vai falando se eu tava errado ou não. Previsões do tio Cairo. Seguinte. Aloysio vai mandar bem. Vai mandar bem no seguinte, Nara. Além de competitivo pra caramba, ele trata muito bem a esposa. Impressão. Primeira impressão. Pode mudar, pode não mudar. Depois, com o passar do tempo, a gente vai saber se o tio Cairo aqui tava certo ou tava errado. Mas, na minha opinião, ele e o Creu. O Creu e o Aloysio tem tudo. O Creu, eu senti isso. O Creu e o Aloysio tem tudo que tratam bem as esposas. São engraçados. Eu acho que o público feminino vai acabar gostando deles. Tá? O pessoal que tá comentando da Thaís, Bianca e o Douglas. Thaís, Bianca e o Douglas também parecem ser um casal bem bacana. Gostei, gostei. Verdade, eu não falei deles. Gostei da participação dos dois ali. Ela dá... Eu acho que ela lhe dá uma comandada maior ali na relação, né? Mas, gostei muito da participação dos dois. Quero ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Thaís, Bianca e Douglas. O Gugu já deu uma puxadinha de sardinha, né? Afilar deles, na hora que apareceu. Falei, e aí? Vocês acharam o casal bonito? Que não sei o quê. Mas eu gostei muito. Um casal... Parece um casal legal. Um casal bacana. O pessoal tá falando aqui que o Diego Grossi... Diego Grossi é o marido da Fran, né? Do Diego e a Fran. Isso, o Fran. É um Rafael Willian dessa edição. Será, Nayara? No Big Brother ele foi meio, né? Ali já teve umas tretas ali. Logo, assim, mini tretas ali, né? Depoimento pega muitos outros. É isso. O depoimento é ótimo. Sabe por quê, gente? É o seguinte, você sai da prova... Primeiro é o seguinte, vamos botar a dinâmica pra vocês entenderem de quem tava lá dentro e viveu aquilo ali que é sensacional. Ontem, só pra vocês terem ideia, eu tava nervoso na hora que começou as apostas. Eu fiquei nervoso, Nayara. Eu fiquei com o coração batendo. Porque, cara, eu me lembrei muito da hora das apostas. Você fica nervoso. Você não sabe quanto você aposta. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Beleza. Depois a prova, mais nervoso ainda. Parecia que a gente tava lá ainda. Então, isso é totalmente normal. Agora, quando grava, logo depois que acaba a prova e logo depois que sai e eles chamam você pro depoimento, eles conseguem pegar as reações reais. Tanto que você viu que a mulher do D-Black já ficou brava com ele ali na frente. O próprio Diego e Fran, em alguns momentos, no depoimento, parecia que já ia rolar uma mini tretinha ali, uma discórdiazinha. Ou seja, pode ser um casal que tem tudo pra ter, pra também dar bastante audiência, né? Trazer coisas, uma discórdia, alguma coisa interessante. Estou aguardando. O Diego Grossi, o pessoal tá comentando ali que pode ser o Rafael Ilha dessa edição. Tomara que seja, porque quanto mais fogo no parquinho, melhor pra gente, né, Nayara? Aham, a Ingrid Correia aqui tá falando, eu quero é fogo na casinha. Fogo na casinha, fogo no parque, eu quero é ver o circo pegar fogo, né, Nayara? É isso aí, tem que ver a casa movimentando, as coisas acontecendo. E isso é bom que traz muita coisa aqui pra gente, a gente consegue... Pra gente poder comentar aqui, falar bastante o pessoal, falar o que que tá achando. A Gabriela tá falando ali, mãe Cairo, né, de mãe de Iná, não tem a mãe de Iná? Mãe Cairo, ó, minhas previsões, vamos ver se ao longo da semana a gente vê se eu tava certo ou não. O Creu e o Aloysio tratam muito bem as esposas e são extremamente competitivos. O Niso também pareceu ser um cara mais engraçado, que tem uma sintonia bom ali com a esposa, tá? Teve um casal lá de atores que eu não lembro nem o nome deles, porque eles não apareceram muito, então eu não sei nem o nome deles. Não, não lembro mesmo. A Aritana ontem pareceu que tava, vou falar real, a Aritana ontem pareceu que tava, botou uma máscara de boazinha. Ai, tudo começando, maravilha, vou cozinhar pra todo mundo, daqui a pouco eu quero ver que hora que ela vai ficar chata. Pessoal também que gosta da Aritana, ou não, comenta aí, vê o que que acha. A mulher do D-Black vai causar, ela pra mim é a pessoa mais brava da casa, o Capitão Nascimento, a mulher do D-Black. O D-Black, você viu que ele até deu uma titubeada ontem na hora de votar do Marlon, porra, o Marlon e a mulher botaram eles na sala, depois tiraram o dinheiro, se perguntasse quem vocês vão tirar, na hora, não ia nem pensar, não ia nem gaguejar, igual ele ficou ali enrolando, do Marlon e da esposa, pode tirar 10 mil deles. Eu ainda ia perguntar, não pode tirar 20 mil deles não? Não, não, Marlon e esposa, eles tiraram a oportunidade de fazer a prova. Não, eles tiraram a oportunidade deles fazerem a prova, é isso que eu tô falando, mas eu tô dizendo assim, o D-Black deu uma engasgada na hora de falar. Se eu fosse, eu já falava na hora, não precisa ficar fazendo média. Os caras tiraram vocês de um quarto, depois tirou 10 mil, você vai ficar fazendo média? Não dá, né? Olha lá, o pessoal tá com ranço do Marlon, a Letícia, obrigado, obrigado. É Letícia o nome da esposa do Marlon. Letícia. Eu acho que ela deixou lá nos dois realities, né? Porque no Masterchef também ela era meio uma... O que mais o pessoal tá falando aqui é que a Aritana é chata e o Marlon ranço. Eita, vai ser uma disputa grande aí entre esses dois. Ah, o pessoal falando que na Fazenda ela falava de maneira com a Monique, ela falava do jeito que a Monique se vestia, ou seja, o pessoal está com ranço da Aritana. Quer falar mais alguma coisa de Power Couple? Ah, eu quero falar que podia ter pay-per-view, tem pay-per-view? Ah, isso, legal. Boa, Nayara. Tem. Muita gente fazendo campanha pra ter pay-per-view no Power Couple e eu também queria. Tô nem sabendo dessa campanha, mas já tô fazendo aqui, é um pay-per-view, porque eu quero ver o que tá acontecendo hoje, agora, lá nesse momento, com o povo lá dentro da casa, gente. Eu quero, sabe o que eu queria saber? Quero ver se vocês têm que acordar sete horas da manhã, quero ver se toca aquela buzina... Nossa Senhora. De manhã. Na nossa cabeça, sete horas da manhã tocava uma buzina insuportável. Isso que a gente ia dormir, sei lá, uma, uma e pouca, exausto, cansado da palamba, né? Cansado, cansados. De estresse, de provas, de tudo. E nessa casa tem uma vantagem em relação ao nosso, que a gente ficava horas esperando pra fazer as provas dentro de uma sala fechada, sem contato com nada. Foi até onde apareceu, chegou a aparecer, que eles filmaram no camarim uma ou outra cena. É, lá naquele camarim que teve a briga da Regione e da... Foi com quem? Que a Rei brigou? Ah, é, isso aí. A gente ficava no camarim, que tinha câmera, ficava sete, oito horas esperando e esse ano acho que não vai ter muito isso, pelo galpão de provas, ser do lado, ser dentro da casa. Então, enquanto o pessoal estiver preparando a casa, vai estar rolando convivência. No nosso, a gente ficava bem mais ter preso, eu acho. Eu queria ver o pay-per-view, eu também. Queria muito ver o pay-per-view ontem, assim que acabou a dinâmica ali, o que a mulher do de Black falou, o que ela achou de terem tirado o dinheiro dela, mas com certeza vai passar na edição hoje, dez e meia da noite, e eu não perco. Pô, hoje é que dia, Nayara? Hoje é quarta-feira. Ah, não, vai ser na hora do jogo do Flamengo, Nayara? Flamengo na Libertadores, não vai ter como, você vai ter que ver o Power Camp, eu vou assistir depois, vai, grava, ó, grava o Power Camp pra eu assistir depois, porque hoje é jogo do meu Mengão, pô. Jogo do Mengão, né? Na Libertadores, não acredito, o Power Camp, bem na hora do Flamengo. Vamos lá, Flamengo, né? Pelo amor de Deus, né? Tá na hora também de reagir, dá um tapa na cara do Flamengo, vai, meu filho, reage, não acredito, não acredito, mas vamos gravar isso aí pra eu poder ver depois. O interessante foi que teve também a dinâmica ali no final, o Crel ganhou o carro, né, Nayara? Merecido o carro? O Crel gostei, gostei. Tchau. Obrigado.